Um grave acidente envolvendo quatro carretas ocorreu na noite da última quarta-feira, 17 de abril, na BR-364, entre as cidades de Cacoal e Pimenta Bueno, deixando vítimas em estado grave. De acordo com informações, a colisão ocorreu em razão das condições adversas de clima, com as fortes chuvas que assolavam a região. Um motorista de Vilhena, que conduzia um caminhão de uma empresa local, acabou preso entre as ferragens. A Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros foram acionados para realizarem os procedimentos necessários e as assistências médicas. O perigo de se dirigir sob chuvas fortes é alto. A acoplanagem pode levar todos os tipos de veículos a perderem o controle. Por isso, é importante que os motoristas tenham atenção em dobro ao dirigir sob chuvas.